A CIDADE NO BRASIL 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 E interna recordação Rindo e grande bem Em busca da sorte Pedindo adeus pai Que a fé te conforte Lá longe lutando Para o pão ganhar Trabalha sonhando Com a paz no seu lar Aquilo adeus Nunca mais esquecerá Deixo os teus Sem saberes de voltar Mas espera aqui Viver a separação Que Deus lhe dê Na vida alegria e pão Rindo e grande bem Em busca da sorte Pedindo adeus pai Que a fé te conforte Lá longe lutando Para o pão ganhar Trabalha sonhando Com a paz no seu lar 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 Dê á paz no meu mar A terceira das canções Que a luz de Deus te abençoa Alegrai os corações Com os mais lindos pregões Que vai vir à madrugua Ai, que seira-te Que a saia de lindas A terceira das canções A terceira das canções Que vai vir à madrugua A terceira das canções A terceira das canções Que vai vir à madrugua Que vai vir à madrugua Que vai vir à madrugua A terceira das canções Que vai vir à madrugua Onde o seu brilhante Onde o seu brilhante Na praia ganha vitória Ainda para ouvir o lindas Que vai vir à madrugua Ainda para ouvir o lindas Ainda para ouvir o lindas Que vai vir à madrugua Onde o seu brilhante Ainda para ouvir o lindas A terceira vai brincar com cinco anos, de ti é que dá-se um pato. E as marchas periculares, e a gaivota no mar, és um jardim cheio de flores. O teu céu tem mais doar, que é mesmo dignidade, o teu bebê bem. O teu céu tem mais doar, que é mesmo dignidade, o teu bebê bem. O teu céu tem mais doar, que é mesmo dignidade, o teu bebê bem. Minha voz, ai que saudades, do teu bebê já passou. Daquela alegre mocidade, e o que é cheio de 21. Oh Miguel, oh meu amado, muito mais se me deixes longe. Oh que tu morrar e passar, que cresce em águas da bunda. Ai meu querido Miguel, o que é que te apetece? Pois é a lua também, que nunca mais me esquece. Não te conheces a pensar, ai coisas que te fazem mal. Mesmo só a recorrer, eu ainda, a te ser tranquil. Um dia fica sem falta, quando o meu caio me chamou, para minha terceira mala, porque a gente se beijou. E o susto que eu passei, por causa da brincadeira Que até escova que as tirei, para lavar-te a viver Ai, meu querido Miguel, o que é que te arrependece? Ou será a lua também, que nunca mais me esquece? Não se conhece a missão, há coisas que vão desenhar Mesmo só a recordar, eu ainda é de 7 anos É triste viver assim, mas que me dá atrapalhada Tu não deixes para mim, isto já não sabe nada Mas que me dá atrapalhada por mim É que afastas de brotar, faz-te encostar por mim Para plantar a salvar-te Ai, meu querido Miguel, o que é que te arrependece? Ou será a lua também? É... Que te arrependece? É... 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.